Oh! Atrás de você! Ah! Me pegaram! Me pegaram! Vai me salvar! Vai me salvar! Brayden, o que é isso? O seu boletim diz que você tirou 100 em exatas! Espera, o que ele faz aqui? A gente só tá jogando! Oi, senhora Baker! Brayden, eu preciso falar com você a sós. Agora! No que estava pensando quando trouxe ele pra cá? Eu não te falei pra não andar com gente que nem ele. Só arruma um problema. O que quer dizer? Martin é meu amigo. Eu não ligo. Ele é má influência pra você. Olha como as suas notas caíram desde que você começou a andar com ele. Não é culpa dele. O Martin é um dos alunos mais inteligentes da escola. Sabe? Você não deveria julgar. Ninguém sem conhecer. É, tá bom. É provável que ele nem estude. Você sabe bem como essas pessoas são. Depois de hoje, eu não quero mais ver vocês dois juntos. Estamos entendidos? Você quase ganhou. Foi insano. Ei, mãe, me dá um notebook novo de aniversário. Vai me ajudar muito na escola. Veremos. Isso tava gostoso. Aqui, pode comer à vontade. Valeu. Você come bastante, né? Eu... É... Eu... Eu como... É... Aí, eu posso pegar leite? Claro. Aqui, à vontade. Valeu. Você acabou com todo o leite? Eu também queria beber um pouco. Nossa. Ah, me desculpa. Ah, nossa. Eu posso pôr de volta se quiser. Não. Agora não dá mais, né? Seus pais não compram comida na sua casa, não? Mãe, tá tudo bem. Eu falei pra ele pegar mais. Eu não me mato de trabalhar todo dia. O dia inteiro pra alimentar um garoto cujos pais nem devem trabalhar. E não tem nenhum tostão pra comprar comida. Mãe! Eu realmente sinto muito por isso. Eu tenho que ir. Eu vou pedir pro meu pai me buscar. Aí, cara. Posso usar seu banheiro rapidão? Claro. Pode usar o do meu quarto lá em cima. Beleza. Valeu. Eu te peguei. Bem no flagra. Não. Olha, eu posso explicar. Ah, você quer roubar alguma coisa daqui, não é mesmo? Não. Eu nunca faria isso. Garoto, saia da minha casa agora. Mas... Agora! E não volte nunca mais aqui. O meu filho não precisa de amigos como você. Mãe, o que houve? Ah, eu peguei o seu amiguinho roubando a gente. O quê? Ele nunca faria isso. Ah, 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 ah. Espera! Espera! Martin! Espera! Conta a verdade, Martin. Você quer saber a verdade? Eu já disse a verdade. Olha só. Você disse que eu sou uma má influência E que crianças que nem eu nem deviam poder ir para a escola Mas a verdade é que Eu vou para a escola todo santo dia E eu só tiro nota máxima Eu até tentei fazer o Braden estudar comigo E você disse que os meus pais Provavelmente não me alimentam Porque são pobres E desempregados Mas na verdade O meu pai é vice-presidente De uma das maiores empresas de tecnologia do mundo inteiro Minha nossa Seu pai tem um Tesla? E você também falou que eu estava no quarto do Braden para roubar Mas a verdade é que Eu estava no quarto do Braden para fazer uma surpresa Com isso Você me comprou um notebook novo? Nossa, e é bem o que eu queria Muito obrigado, cara É o melhor amigo de todos Não esquenta Eu sabia que precisava para estudar, então Eu pedi uma ajudinha para o meu pai Então é isso Eu não sou a má pessoa que você acha Eu sinto muito por ter te tratado mal Eu me sinto péssima O Braden tinha razão Eu não devia ter te julgado sem te conhecer direito Eu entendi tudo errado Você pode, por favor, me perdoar? Tá Tá tudo bem Na verdade Isso acontece comigo sempre Tô acostumado Você é uma ótima influência para o Braden E você será muito bem-vindo Quando quiser voltar Valeu Bom, eu tenho que ir agora Te vejo na escola, Braden Tchau, Martin Obrigado mesmo E você será muito bem-vindo